Na capital, o chargista esportivo Afo. Afonso Celso Duarte era conhecido pelo humor ácido em suas tirinhas para o caderno de esportes do estado de Minas e para a página gandula do jornal Aqui, que ele fazia em parceria com o São Salvador. Afo era torcedor do América, tinha 73 anos e por mais de 25 trabalhou para os diários associados. Há 10 anos ele sofria de hepatite C. O velório do chargista está acontecendo no cemitério Parque da Colina, e o enterro do corpo está marcado para as 11 horas da manhã deste domingo no mesmo local.